Para maior comodidade e segurança, para tratamento fora do domicílio, a Secretaria da Saúde de Hervaldo Oeste adquiriu dois novos veículos. Uma minivan 7 lugares, adquirida no valor de R$ 103.400,00, com recursos próprios da administração municipal. E uma van 17 lugares, no valor de R$ 274.600,00, sendo R$ 200.000,00, através de uma transferência do Estado, uma indicação do deputado estadual Moacir Sopelsa, e R$ 74.600,00 de recursos próprios do município de Hervaldo Oeste.